Pessoal, vim no mercado comprar frutas e verduras, só meu carrinho. Tem uma mussarela aqui, mas tem maçã, melão, cenoura, pepino, limão, laranja e tomate. Por enquanto, vou terminar de fazer minha comprinha. Bom, gente, como eu estou sem carro, meu carro foi para o conserto e eu estou andando de Uber e hoje eu andei de ônibus. Hoje é dia de promoção e eu aproveitei para descer em frente desse mercado que tem as promoções para aproveitar. Meu lema é pagar barato, aproveitar as promoções. Aí eu estava falando para vocês que eu estou sem carro. Hoje eu peguei transporte público que há anos eu não pegava. Vou levar água com gás. A água com gás é bem bom para misturar com chá de hibisco, sabia? Fica tipo um refrigerante natural, um suco. Sei lá, porque a gente coloca o chá de hibisco, fica uma cor diferente. E eu estou morrendo de fome aqui no mercado, então vou fazendo a compra rápido e vazar, porque a tentação é grande de comprar coisa que a gente quer. Que está, tipo assim, passando vontade, né? Estou procurando leite desnatado, ver se eu encontro. Ali só tem o leite normal. O desnatado está lá em cima, qual que é o valor? R$4,99, então eu vou levar esse aqui, de caixinha. Eu estava procurando em pó, entendeu? Mas vou levar esse aqui. Peguei a sorte de achar pão quentinho. Eu fiz a compra, só que ela está debaixo das caixas. Meu pão está amassando ali, coitado. E comprei mais outras coisinhas também. Estou indo para o caixa para pagar. Ó, e vou já pedir o Uber para me buscar para levar para casa. Cheguei em casa cansada, comer primeiro, aí eu vou guardar essas compras. Vou lá, vou lá no caixa pagar. E agora eu estou esperando o Uber chegar para vir me buscar. Minha compra está na caixa. Nem peguei sacola para colocar as compras. E ir para casa mesmo, tomar um banho. Descansar, porque o dia foi corrido, né gente? E aí hoje, assim, eu sempre estou vindo de Uber, né? Para casa. Mas eu criei essa estratégia. Eu pensei, eu tenho que passar no mercado para fazer compra. Porque eu estou sem fruta e verdura. E como eu estou na minha alimentação equilibrada, Eu preciso de frutas e verduras. Aí eu falei, então eu vou caminhando até o terminal. E do terminal eu pego o ônibus e desço no mercado. Que é próximo à minha casa. Aqui não está tão longe, não. Da minha casa. Rapidinho, cinco minutinhos de carro. Daqui eu estou na minha casa. Aí eu fiz isso. Aí eu saí do serviço às 18. E vim de tênis. Ó, vou mostrar para vocês. Aí eu estou com essa calça levinha, com a mochila nas costas. E fui caminhando lá do meu serviço até o terminal de ônibus. Deu 35 minutos de caminhada. E para mim já valeu, porque eu já fiz uma leve caminhada. Eu não estava solzão. Mas, ó, minha pele está muito oleosa. Porque eu suei dentro do ônibus. Porque o ônibus estava super lotado dos trabalhadores. Bem horário de pico. A hora que os trabalhadores estão saindo do serviço, indo para casa. E a gente estava tudo afunilado ali dentro do ônibus. Então, suei muito. Aí, deu tudo certo. Aí eu peguei e cheguei, assim, em cinco minutos o ônibus passou lá. O ônibus que eu pego. Eu desci aqui no mercado. Fiz todas as minhas compras. Tudo assim que eu acredito que eu estava precisando. De básico. Indo para casa agora, minha gente. Aí, meu carro vai ficar pronto. Porque está fazendo tudo dele. Tipo, motor. Meu carro, assim, está velhinho, sabe? Então, ele deu um pane. Que ele já estava cansado. Aí, ele está lá na oficina, arrumando. E daqui uma semana. Já tem duas semanas que eu fiz sem carro. Então, vai para três semanas sem carro. Agora, três por dez promoção. Aí, eu estou dando meus culos. Estou dando meu jeito. É Uber. Hoje, peguei transporte público. E assim, vai. Trabalhando, correndo, fazendo... Não, o moço está pedindo desculpa aqui. Ele está vendendo comardanapas aqui na parte do mercado. Aí, meus amores. É isso. É a correria. E de manhã, como eu estou trabalhando. Só a tarde. Fazendo com que a minha manhã seja produtiva e renda. Gente, comecei a ler. Ler não. Desculpa. Eu estou ouvindo pelo YouTube. Um livro que uma seguidora me indicou lá no Instagram. Porque eu estou compartilhando a minha rotina no Instagram. De alinhamento do meu autocuidado. Da alimentação, exercício físico. Novos hábitos para 2024. De fato. Então, se você não me segue lá no Instagram. Eu te convido a ir lá também. Casa com café puro. Porque lá eu apareço mais um stories. E aí, uma seguidora me indicou. Porque eu estava falando para ela que eu quero que as minhas manhãs sejam produtivas. Então, eu não quero ficar dormindo. Só porque eu não estou trabalhando de manhã. Eu estou entrando no serviço meio-dia. E saindo às seis. Então, assim. Eu tenho uma manhã um pouco mais livre. E aí, eu estava conversando com os meus seguidores. Que eu estou disciplinando. Criando esse hábito. De acordar mais cedo. Para que as minhas manhãs fluam. Meus trabalhos. Tanto as coisas minhas domésticas. Mas, principalmente, cuidar de mim. Fazer a minha atividade física. Organizar a minha alimentação. Almoço, lanche, janta. Para estar comendo certinho. E isso me ajudar no processo de emagrecimento. Que eu estou aí focada para isso. Então, ela me indicou esse livro. O Milagre da Manhã. Bom, galera. Não estava lendo, como eu disse. Vamos ver esse livro. Não, é não. Eu não estou lendo esse livro. Eu estou ouvindo o audiobook. Gente, pera aí. Minha gente, cheguei em casa. Minhas compras estão tudo aqui. E eu vou fazer um pão com ovo. Vou fazer dois ovos. Nesse pão que eu comprei fresquinho. Vou colocar a comida da minha cachorra aqui. Vou colocar no ovo. Queijo e tomate. Eu gosto, assim, de pão da hora com queijo, ovo e tomate. Pão francês. Ele está fresquinho. Eu peguei ele lá do mercado, gente. Estava quentinho. Agora ele assuriou, né? Depois de todo esse tempo que eu levei. Olha aqui a cachorra. Quer comer, minha filha? Quer comer? Gente, olha esse lanchão. Pão francês, dois ovos e tomate. E vou tomar com chá de hibisco. Eu estou com muita fome, gente. Muita fome. Eu lanchei lá na escola. Eu tomei um copinho de iogurte. Cinco horas da tarde. Aí esse rolê de caminhar, pegar o ônibus, entrar no mercado, fazer compra. Já levou um tempo e já gastei energia e me abriu o apetite. Eu vou comer aqui e depois eu volto falar com vocês, tá? Matei minha fome, gente. Ai, que sensação de felicidade a gente se alimentar e comer, né? Chá de hibisco com cravo. Então, meus amores, deixa eu terminar de concluir o raciocínio que eu estava falando lá no mercado antes do Uber chegar. Então, eu comecei a escutar esse livro, o Milagre da Manhã, em audiobook, pelo YouTube mesmo. Tem ele completo. Vou deixar o link aqui para vocês, se vocês também tiverem interesse de ouvi-lo. Foi a indicação dessa seguidora e eu, assim, achei super interessante a proposta porque o autor... Esqueci o nome do autor, vou deixar aqui embaixo também. Ele é americano. Ele apresenta estratégias de como a gente pode reorganizar a nossa vida, criar esse novo hábito, que é acordar, aproveitar amanhã para que ela seja produtiva. Eu quero muito esse ano, que eu estou trabalhando só à tarde de meio-dia e seis. Mesmo assim, é bem corrido, tá? Tem que entrar meio-dia no serviço. Eu moro longe do meu trabalho. Eu tenho que sair de casa 11h15, 11h20, para chegar, assim, com uma hora um pouquinho antecipada, uns cinco minutos antecipados, antes de bater meu ponto, que eu tenho que bater meio-dia. Então, é bem corrido. Já pensou? Eu começo a ter que me aprontar às dez e meia da manhã. Tenho que almoçar cedo, fazer tudo muito cedo. E à tarde é só trabalhar, cumprir o meu horário de segunda, sexta. E aí, então, nessa correria, eu preciso aproveitar a minha manhã. Só que eu queria, gente, eu quero, não é que eu queria, eu tenho que falar palavras positivas. Eu quero acordar seis horas da manhã. Aproveitar a minha manhã da melhor forma possível. Primeiro, pensando em mim, para me cuidar, cuidar da minha alimentação e poder fazer meus exercícios físicos, pelo menos três vezes na semana. Então, essa é a minha meta esse ano. E aí, gente, escutando esse livro, nossa, me abriu um leque de questões a pensar sobre novos hábitos que eu quero adquirir e colocar em prática. Então, assim, ele cria estratégia, ele vai dando dica, ele apresenta argumentos científicos de estudos que comprovam sobre a utilização das primeiras horas da manhã, da luz natural, do sol, como isso é saudável, como essa nova rotina coopera para formar pessoas que tenham uma mentalidade mais preparada para grandes desafios, para enfrentar o dia, para estabelecer ali metas e alcançar os resultados dessas metas. Então, é isso praticamente tudo que eu estou buscando no momento para a minha vida. Eu tenho um defeito, que eu sou muito dorminhó, que eu gosto muito de dormir. E a minha adolescência... A grande parte da minha vida adulta, eu passei dormindo muito. E isso até, assim, pode parecer, assim, normal, mas hoje, pensando em coisas que eu perdi, em hábitos não saudáveis, que foi fazendo parte da minha vida, eu vejo que isso não era saudável para mim, não é. E eu quero reorganizar a minha vida para não continuar com esses vícios. Eu quero dormir o suficiente para descansar. Eu quero descansar mais cedo, me desprender também de vício, desse apego à tecnologia até tarde da noite, horas da noite. Isso não faz bem para infinitas coisas da nossa vida, né? Para o nosso sono, para o nosso cérebro, para a nossa produtividade, para o nosso relacionamento. Então, eu preciso aí reorganizar esse sentido do uso da tecnologia à noite, não ficar mais de madrugada. Eu estava indo dormir meia-noite, uma hora da manhã. Não quero mais isso. Eu não quero. E eu estou bem decidida do que eu quero para mim esse ano. O que cabe a mim fazer da minha parte. É claro que muitos infortunos podem acontecer na nossa vida. Aí, uma seguidora, eu estava conversando com ela, ela falando para mim que ela também organizou a vida dela. De repente, aconteceu muitas coisas na vida dela de reviravolta, que aí ela não conseguiu mais adequar naquela rotina de acordar cedo, enfim. Mas eu sei que infortunos podem acontecer, casos que chegam impactando a nossa rotina. Mas o que cabe a mim, enquanto eu possa mudar dessa realidade de vida minha e de hábitos meus, eu quero fazer. Em especial, acordar cedo. Gente, eu estou focada com isso. Eu estou sofrendo, porque eu estou conseguindo acordar na hora que o celular está despertando. E uma das estratégias, inclusive do livro que me apresentou, eu estou colocando em prática, é colocar mais longe possível de mim, para que eu possa levantar da cama, alcançar o aparelho para ir e desligar. E não ficar só tacando a mão nele quando ele está do nosso lado e colocar no modo de soneca. E dali, já ir para o banheiro, fazer higiene, escovar dente, lavar o rosto, se possível tomar um banho, já colocar uma roupa para, na minha mentalidade, iniciar aproveitando aquele dia. É ser os minutos após eu acordar. Aí a gente pode fazer ali, uma das estratégias, fazer um momento de meditação, antes de pegar no celular, tá? Cinco minutos, não é trinta minutos não. Cinco minutinhos de meditação, de pensar em coisas positivas para o seu dia, de pensar nas decisões que você tem que tomar, nas tarefas que você tem que cumprir, nas coisas que você tem que fazer. Ou fazer uma oração para quem tem fé, se conectar ali com Deus, pedir força, fé, sabedoria, agradecer, que é muito importante. E aí, começar o dia de uma forma muito diferente. Olha só, eu já apresentei para vocês aqui, segundo o autor do livro, O Milagre da Manhã, algumas estratégias que são possíveis para qualquer ser humano fazer. Então, é mesmo colocar em prática e vivenciar o empírico, a experiência do fato vivido. E aí, depois, fazer fluir a nossa agenda. Fazer o exercício físico, tomar algum café da manhã, organizar a casa, dar atenção para os animais, para a planta. Enfim, a minha casa é grande, tem muita coisa para fazer, e mesmo assim não dá tempo. Só que, eu já coloquei na minha mente, eu não vou ficar noiada com as coisas da casa. Tipo, ah, estou perturbada com a sujeira e tal, não consigo lavar banheiro, não consigo fazer isso. Somente a cozinha que eu estou dando, isso aí eu dou sempre atenção, porque eu não gosto de louças empilhadas, eu gosto de fogão gordurento. Isso me incomoda. Então, inclusive, eu durmo com a pia limpa, e se eu acordo, já quero fazer meu café com tudo limpo, e o que eu sujo, já vou lavando. E organizando a minha alimentação. Se der tempo, deixa a minha casa limpinha. Se der tempo, lavei roupa, se der tempo, recolhi e dobrei, se der tempo, aspirei a casa. Mas, se não der, a minha prioridade é fazer uma atividade, fazer a minha alimentação, me alimentar corretamente, arrumar as minhas coisas, porque eu vou trabalhar num horário, sem chegar atrasada, de forma nenhuma, não posso chegar atrasada, não tem como. Fazer o que eu consigo dentro desse horário da manhã, que me está livre. Mas, como eu disse pra vocês, passa rápido o tempo, então, eu preciso, gente, acordar. Eu estou acordando de sete, sete e meia. Eu quero acordar mais cedo ainda. Então, nesses primeiros dias, chega a tarde, eu estou bem sonolenta, me dá um sono, eu tenho que ficar andando na sala, conversando com as crianças. E ainda bem que eu estou trabalhando a tarde, porque aí ela fica mais, mais assim, dinâmica. Eu venho pra casa já cansada, só pra tomar banho, descansar e dormir. Aí, noite, eu quero tirar esse tempo pra chegar, organizar uma coisinha que dá pra organizar, que sempre tem coisa pra gente que é dona de casa e não tem ajudante. E, no meu caso, eu faço tudo sozinha, com a ajuda do meu marido, né? Quando ele está presente, ele ajuda bastante. Mas, na ausência do trabalho dele, eu faço as coisas estando em casa. Gente, eu estou falando muito acelerada, né? É coisa de professor. Mania de professor. Então, é isso, meus amores. Falando pra vocês aí, desabafando aqui, conversando um pouco com vocês, falando das minhas novas metas. Não é nem metas, eu vou falar como o autor do livro fala. A gente não tem que ter meta, a gente tem que criar estratégias e colocá-las em prática pra ir aquilo que a gente quer e almeja conseguir ser concretizada, com as estratégias em prática. Também, gente, criar estratégias de mudança, no caso, meta de mudança, por mês. Em cada mês, eu estabeleço uma meta das coisas que eu sei que é possível naquele mês e batalhar, lutar pra conquistar aquilo, sabe? Então, esse mês, a minha meta, e eu estou criando estratégia pra fazer as minhas manhãs serem úteis, produtivas pra mim, pro meu autocuidado, pras minhas coisas. E ainda ter tempo pra ler, estudar, pesquisar, porque a minha mente não para. Eu sempre quero aprender coisas novas. Então, gente, eu comentei com vocês que na adolescência eu era muito dorminhoca, a minha fase, sim, de adulta, eu dormi bastante. E eu vejo, assim, que eu não quero continuar, dar continuidade a esse ritmo de vida, não. Ficar, ah, não tenho nada pra fazer na manhã, eu só vou dormir, aproveitar e dormir até tarde. Amanhã, tipo, seria minha folga. Então, eu vou dormir até 10 horas, até meio-dia. Gente, eu dormia mesmo até meio-dia. Se deixar, eu durmo todo dia, até meio-dia. durmo tarde da noite, fico vendo vídeos sérios. Gente, as coisas que, assim, é fácil, é conveniente, não dá trabalho, a gente só vai, né? Você se acostuma rapidão. Mas as coisas que são úteis, produtivas, a gente tem que pagar um preço por elas. Então, inclusive, readaptar essa questão do sono. Dormir mais cedo, me desconectar mais cedo, descansar meu cérebro, descansar meu corpo e acordar mais dispostas e ir seguindo as estratégias de mudanças de hábitos que eu quero. Pra isso, queria falar pra vocês que tô seguindo firme na minha alimentação, ó as fotos aí dos meus café da manhã, das minhas caminhadas durante a semana. Tô seguindo firme aí na prática dos exercícios físicos. A semana toda eu fiz. E graças a Deus, tá fluindo, tá dando certo. Uma hora, uma coisinha sai do fora do planejado e tá tudo bem, a gente se realinha. E é isso. E aí, com essa minha rotina aí que eu tô sem meu automóvel, que tá na UTI da oficina, tá mais corrido ainda, gente. E hoje, assim, dentro lá do busão, eu tava lembrando de toda a minha trajetória de vida que eu nunca tive carro, né? Esse meu carro, o primeiro carro que eu tive na vida é o meu esposo que me deu. E aí, toda a minha vida antepassada, minha história passada era andando de transporte público. Então, eu nem sofri e nem sofro. Se eu precisar andar de transporte público, eu ando de boa, eu poderia pagar o Uber porque eu tenho aplicativo, enfim. Então, eu queria andar de transporte público pra fazer essa caminhada, descer no mercado que era tranquilo pra mim. E aí, quem sabe, semana que vem também, pelo menos pra voltar eu volte de transporte público pra casa, pra ir, porque é mais corrido, né? Esse horário de manhã, eu tô indo de Uber pra voltar, que não tem tempo de chegar em casa, não tem que bater ponto pra chegar em casa, aí eu venho de transporte público tranquilo. Só é sofrido, né, gente? Ô, trabalhadores brasileiros, poderíamos ter transportes públicos de mais qualidade. Na minha cidade, o transporte público aqui é péssimo. Todos os ônibus, assim, estão sempre, sempre super lotados, porque a empresa privada não libera mais frota justamente pra não ter mais custo, né? contratar mais motorista, então, enfim, só reclamando aqui mesmo por reclamar. Andei de transporte público e tá tudo bem. Me reconheço como trabalhadora, como todos que ali estão, tinha muitos estudantes, trabalhadores, me vejo como eles. Tava eu ali, de tênis, minha mochilinha, pensando nesse bastido de transporte público, gente, tava pensando, olha, se eu tivesse que andar de transporte público, que looks que eu iria vestir? Eu já tava pensando, calça soltinha, jeans, nem pensar mais, porque esquenta, super afunila, dentro do transporte público, tudo espremido ali, gente, fica igual sardinha, sairia suada. Então, eu usaria calças mais folgadas, tênis, muito tênis, ou um sapato feijadinho mais confortável, e camiseta de algodão. As básicas, cores mais lisas e cabelo preso, assim. Meu, tá suja, eu faço esse penteadinho aqui lambido, coloquei uma xuxinha assim, fiz um coque, e isso, mochila, meu fone de ouvido, e assim iria. Mas, gente, vai terminar esse vídeo, um beijo pra vocês que assistiram até aqui, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, vou deixar o link aqui do livro pra vocês aí escutarem também. Eu tô escutando, limpando o caso, lavando louça, eu já tô quase finalizando o audiobook do livro Milagre da Manhã. Beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí